Não sei se vocês viram, moleque, o Snoop Dogg tava fazendo live na Twitch uma semana... Vida! Vambora! Valeu, Rian! Moleque, quando eu li isso eu quase desmaiei de rir. O Snoop Dogg tava fazendo live na Twitch durante uma semana, no mudo. Deu algum problema no microfone dele? Ele fazia lives, cara, de duas horas, duas horas e meia, ele fazendo tudo no mudo. E ninguém conseguia avisar ele porque o chat dele tava em modo emote, cara. Então ele não... Ai, meu Deus do céu, cara. Ninguém conseguia avisar, cara. O vagabundo colocava emote, emote. Só que não tinha como, não tinha como ele saber. Ele ficou uma semana fazendo live no mudo. Falando pra ninguém. E ninguém da família via ou da equipe dele, sei lá, mano. Moleque, inacreditável. Ai, meu Deus do céu, cara. Coisa de doido. Tchau, cara. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.